Amigos da Lagoa TV, estes tempos de pandemia nos fazem refletir, nos fazem pensar e nos fizeram acreditar que o luxo era aquilo tudo que parecia inalcançável. Agora, com esta situação, nos damos conta de que luxo eram pequenas coisas que não sabíamos valorizar, que não queríamos valorizar. Luxo, por exemplo, é estar são. Luxo é cumprimentar alguém com a mão. Luxo é não pisar num hospital. Luxo é poder passear na praia, poder trabalhar no campo como eu faço. Luxo é poder reunir-se com toda a sua família, com seus amigos, com aqueles que você quer bem. Luxo são os olhares. Luxo são os sorrisos que damos. Luxo são os abraços e os beijos. Luxo é desfrutar a cada amanhecer. Luxo é o privilégio de amar e ser amado. Luxo é valorizar os verdadeiros amigos e aqueles que nos querem bem. Tudo isso é um luxo e não sabíamos. Veio a pandemia e nos fez pensar e analisar. Por exemplo, que a pastora Flor Delis mandou matar o marido, está lá na Câmara Federal, é deputada federal e nada aconteceu. E nós nos preocupamos com ela. Aquele senador gordinho que enfiou 33 mil entre as nádegas, continua senador. Nada aconteceu com ele. E nós nos preocupamos com o assunto. Aquele outro ministro que mandou soltar o maior traficante do Brasil, continua ministro. E nada aconteceu. E nós nos preocupamos com ele. Meus amigos, é um luxo pensarmos e valorizarmos as pequenas coisas e vivermos a nossa vida, sem nos importar com a mulher que mandou matar o marido. Com o senador que enfiou 33 mil no traseiro e com aquele outro ministro que mandou soltar o traficante. Cada um vai pagar pelo que fez. Cada um vai pagar pelo que fez.